E a gente começa a edição de hoje com a notícia da morte de cinco pessoas em menos de 24 horas em Catanduva. As informações ainda estão bastante desencontradas, mas o que se sabe até agora é que entre essas pessoas estavam dois menores. A repórter Melissa Alcântara fala ao vivo de Catanduva com a gente. Mel, bom dia pra você. Quais são as informações? Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, Jéssica, o que a polícia acredita é que dos cinco homicídios que aconteceram aí entre o sábado e o domingo aqui em Catanduva, quatro tenham relação entre si. Apenas o último seria uma situação à parte, não teria nenhuma situação de envolvimento com os outros quatro. E nesse último caso, um menor foi apreendido e um maior foi preso. Eles confessaram o crime. E o que eles disseram à polícia é que por conta de uma briga do pai desse menor com a vítima, eles então foram tirar satisfação e espancaram essa vítima com golpes de pau e ferro até a morte. Jéssica, só isso já seria tremendamente absurdo para uma cidade com pouco mais de 120 mil habitantes e que costuma registrar apenas cinco ou seis casos de homicídio durante todo o ano. Dessa vez foram cinco em apenas um dia. Os outros quatro casos, testemunhas disseram que viram uma moto preta se aproximando e o garupa sacando aí uma arma, possivelmente um calibre .38 e disparando contra as vítimas. Todos os disparos, Jéssica, foram na região da cabeça, do pescoço e do peito. Por isso, a polícia acredita aí firmemente na possibilidade de execução. E essas pessoas, essas vítimas, estavam todas ali no intervalo de uma hora que aconteceu tudo isso, entre as três e as quatro horas da manhã. Eles estavam todos em conhecidos ponto de venda de drogas aqui na cidade. Por isso, uma das linhas de investigação é disputa de ponto de tráfico de drogas, disputa entre criminosos. Mas tudo isso ainda vai ser investigado, ainda vai ser apurado. Mas com essa situação, claro, a população está com medo, está assustada. Nós conversamos com alguns moradores. Vamos ver. Olha, eu escutei três tiros. Aí escutei o tiro e falei, oh! E dali a pouco, aí demorou uns minutos. Aí eu acho que a polícia esteve por aqui, sabe? Pelo movimento dele. Aí até os caras desapareceram do pedaço, né? Eu fiquei com medo. Bem, a gente nunca viu essas coisas, né? Eu moro aqui, ó. Aconteceu bem ali na frente a cada gente, né? Fiquei preocupada. Passei até mal. Entre as vítimas, como você disse, estavam dois menores de idade. Um deles foi atingido e morreu ainda no local. O outro chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. A polícia já começou a ouvir testemunhas, já começou aí a investigação e está acompanhando toda essa situação para tentar esclarecer o quanto antes o que está acontecendo aqui nesta tranquila cidade de Catanduva. Jéssica. É um crime brutal, né? Que aconteceu nesse caso, né, Mel? E claro que assusta porque a população é uma população de uma cidade pequena, né? Como você disse, até então tranquila. Mas na verdade, depois desse crime, todo mundo aí vai continuar com bastante medo, né? Mel, obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Mel, obrigada por assistir.